As vezes você pensa que não vai conseguir Muitas vezes sem ter força, sem saber pra onde ir Acredite que Jesus não te esqueceu Ele tem poder pra te fazer vencer Ele abriu o mar, fez Israel passar O impossível em sua vida Ele vai fazer Não desanime, creia nas promessas de Deus Ele é contigo e não vai te abandonar Tudo que Deus prometeu no tempo certo vai chegar Use a fé que Deus te deu e aprenda a confiar Não desanime, creia nas promessas de Deus Ele é contigo e não vai te abandonar Tudo que Deus prometeu no tempo certo vai chegar Use a fé que Deus te deu e aprenda a confiar Acredite que Jesus não te esqueceu Ele tem poder pra te fazer vencer Ele abriu o mar, fez Israel passar O impossível em sua vida Ele vai fazer Não desanime, creia nas promessas de Deus Ele é contigo e não vai te abandonar Tudo que Deus prometeu no tempo certo vai chegar Use a fé que Deus te abandonar Use a fé que Deus te deu e aprenda a confiar Deixa nas mãos de Deus, Ele sabe o que fazer Deixa nas mãos de Deus, Ele vai resolver Deixa nas mãos de Deus, Ele vai resolver Não desanime, creia nas promessas de Deus Ele é contigo e não vai te abandonar Tudo que Deus prometeu no tempo certo vai chegar Use a fé que Deus te deu e aprenda a confiar Use a fé que Deus te deu e aprenda a confiar A confiar